O jogo fica mais aberto depois do gol, Fernandes, Marcos Martins, Minho, Rodolfo, Zé Roberto, Rodolfo, Fernandes está pedindo, Fernandes está livre, o Rodolfo viu, Fernandes está de frente, o passe foi horroroso para o Zé Roberto, foi bem demais. Fábio Bahia, Rodolfo, Fernandes, outra vez o passe errado do Fernandes, roubou a bola Lucas Mineiro, Camilo, Marquinhos, abriu bem aqui para Guilherme Guedes, Arauz, perdeu Arauz, e fez a falta e vai tomar amarelo. Arauz, falta já cobrada, você está revendo aí, a falta do Arauz em cima do Fernandes. Minho, Fernandes, tentou esticar no Minho, fez bem ali o corte do Arauz, Marquinhos, ele contra o Marcos Martins, o Marquinhos tentou meter essa bola para o Thiago, fez bem demais o corte ali, o Jô Wilson. Perde a bola de novo, time do São Bento. Ponte, Lucas Mineiro, Marquinhos, deu o pote ali o Marcos Martins, retoma, Fernandes, abre bola lá na esquerda, Zé Roberto, limpou, bateu para o gol. A permanência na Série B, como tem, jogando com sua dignidade, jogando com camisa, enfim, se vai cair ou não, a probabilidade de cair é muito grande, mas o São Bento se jogar isso, vamos lá. Fernandes, se mandou pelo meio, recebeu o Rodolfo, Rodolfo mais atrás do passe, Martins. Marquinhos, 32, tem bolinha na tela, já já a gente informa, porque vem a ponte, vinha, fechou bem na marcação, o Fernandes tenta sair jogando agora o Bahia. O Bragantino está ganhando, está carimbando a vaga na Série A. E o São Bento ainda tenta não carimbar a vaga dele para a Série A, mas está difícil, Marquinhos, adiantou demais. Ataque aí com 35 gols. O São Bento tinha um grande ataque no primeiro turno, né? Ainda com o Dorivo, é um time que tomava muitos gols, mas fazia muitos gols também. Ico, tentou o Dada, atira Marcos Martins. E nada de jogar uma bola para fora o São Bento, pelo contrário, o Fernandes até foi buscar essa bola aí. Vem levantamento, bola no segundo pau, subiu Marcos Martins para fazer o corte. Olha a sobra, com o Dada, o Dada perdeu, o Bahia tomou, vem contra-ataque do São Bento. Fernandes, estica essa bola lá na esquerda, Zé Roberto. Então, na verdade, a substituição não é ofensiva, né? O Fernandes é meio, o Bahia é primeiro volante, mas a torcida não gostou. Já o Vilarão fala. Rodolfo, tira de lá o Thalisson. Paulinho. Mata no peito, faz o passe para o Fernandes, linda a bola, para o Rodolfo, sai do gol, Jefferson. Fé de ser. Aí o São Bento trouxe o Marcos Martins. Fernandes, com o espaço para armar o contra-ataque. Abre bola na esquerda, lá para o Paulinho Boia. Boia. O jogo é lá e cá, o jogo ficou frenético, vem de novo o contra-ataque do São Bento. Esse empate não resolve a vida. Dosa não sorocamando não, e também não ajuda muito o Bugri. Que vai somar aí o quarto jogo sem vitória, nas últimas cinco partidas, né? Caso não vença. Mas o jogo tá bom, o jogo tá aberto. Abre bola lá na esquerda. O São Bento recebe de novo o Fernandes, faz o passe no meio, para o Rodolfo. Dele para a Zé Roberto, a tentativa de devolução do Rodolfo, tirou o Arthur. Rodolfo dominou, para lá, para cá, deixa essa bola para o Minho. Minho passou, pediu e recebeu o Fernandes. E cruzamento para o meio da área, tira Diego Jareta. Salva o Guarani de novo.